No plenário Iris Resende, 54 farmacêuticos foram homenageados por iniciativa do deputado Bruno Peixoto. Durante o seu discurso, o parlamentar relembrou a importância dos profissionais no combate à pandemia da Covid-19. Quero parabenizar a cada um de vocês. Vocês têm a gratidão do poder legislativo. Vocês têm a gratidão do povo goiano. E falo aqui, representando o povo goiano, parabéns farmacêuticos, farmacêuticas. Gostaria de estar homenageando todos, mas não caberia em nosso plenário que cada um de vocês homenageados e homenageadas estão aqui representando todos os técnicos de laboratório, todos os farmacêuticos, toda a área da saúde do nosso estado e do nosso país. Vocês merecem a nossa gratidão. Durante a solenidade, os profissionais receberam medalhas do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira e certificados de mérito legislativo. Sandro Rodrigues, secretário de Saúde de Goiás, falou sobre a importância da união entre os poderes para a implementação de políticas públicas na saúde. A gente tem, hoje, possibilitado dentro do estado de Goiás que cada equipe de saúde da família tenha suporte de um farmacêutico. A gente acredita muito em equipe multiprofissional. A gente sabe que o estado não pode fazer atenção primária, mas ele pode dar condição, subsídio e incentivo para que os municípios façam. Então, um grande grupo de serviços de saúde primados pela qualidade e, aqui, especificamente, nesse momento, trazendo para vocês a necessidade de ter o farmacêutico pela questão da qualidade assistencial e do impacto que esse profissional causa, um impacto positivo, né, obviamente, no cuidado dessas pessoas. Lorena Baia, presidente do CRF Goiás, surpreendeu ao quebrar os protocolos da noite para entregar troféu, deputado amigo do farmacêutico para Bruno Peixoto. Em sua fala, ela agradeceu o parlamentar e relembrou momentos difíceis que os profissionais farmacêuticos enfrentaram durante a pandemia. Primeiramente, eu quero cumprimentar e agradecer aos componentes da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na pessoa desse grande amigo, deputado estadual Bruno Peixoto. Quantos desafios a gente precisou compreender para que o Conselho fosse o porto seguro de quem precisava ser o porto seguro da população. Então, a gente tinha a certeza da nossa missão, a gente precisa dar segurança para quem está lá na linha de frente. Então, a nossa fiscalização não parou nenhum dia durante a pandemia. Representando os homenageados da noite, a farmacêutica Larice de Andrade contou em seu discurso que o hospital que ela atua foi o primeiro em Goiânia a receber paciente contaminado com a Covid-19. Nós fomos o primeiro hospital a acolher um paciente de Covid-19. Fizemos reações realísticas em janeiro, fevereiro e março, nós recebemos dia 13 de março. Não estávamos preparados, preparados mesmo fazendo simulações. Mas a realidade era totalmente diferente daquilo que as pessoas vinham falando. Ainda durante o seu discurso, Larice citou a importância da ciência para se combater a pandemia. Enfrentamos o desconhecimento e a quem acreditar? A quem nos apoiar? Na ivermectina? Na azitromicina? Na hidroxicloroquina? Somos farmacêuticos o dono do processo medicamentoso e nós sabemos que antiparasitários, antimicrobianos, antirreumáticos não tratam vírus. Enfim, a tão sonhada vacina chegou e chegou pelas mãos farmacêuticas. Música 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 Música